E ontem foi dia de prestigiar os alunos das escolas com uma apresentação maravilhosa lá no Arraia Solidário, no centro de eventos. O vovô e a vovó presentes aí também, a turminha do quinto ano há com a professora Nilza já ensaiando aí para a apresentação. Música Curiado, pico doce, passarinho quente doce, pra chamar meu carimbó. Foi dele que eu te verei, foi dele que eu te verei, foi dele que eu te forei. Música 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 Aplausos Aplausos